Já começa a viagem assim já, amanhã cedinho, cedinho nada, quase 10 horas da manhã, ontem eu passei mal, né, se você está acompanhando o vídeo aí, passei mal ontem por causa do calor, da comida, sei lá, o todo, cansaço, e aí também saindo mais tarde, né, Jô? Ou é preguiça que é demais? É sério? É preguiça que é demais. Meu nome é Thiago, tá, Jô? Nós estamos em Bordel, Bordex, alguma coisa assim, né, pra essa eu vou deixar o nome aqui, eu não sei pronunciar direito, estamos seguindo viagem, nosso destino final, que vocês vão saber daqui a pouco, ou vocês já sabem, né, que você está acompanhando o canal, e a gente está fazendo um vlog da nossa viagem, saímos de Portugal, passamos pela Espanha, dois dias, e estamos hoje, não, chegamos ontem na França, e hoje é o segundo dia, vamos lá, né, vou colocar água agora. Já faço aí, Jô? Não aprendeu a editar vídeo, né, senão você estava aqui editando vídeo agora, né, agora você fica aí segurando, olha lá, e aqui a gente tem, esse aqui, olha, a lava tem que ficar segurando, se soltar, a água para de encher. Eu te dei a pena, né, você escolheu a enxada? Não, pessoal, agora nós estamos pegando a entrada novamente, vamos continuando aí com o nosso destino, né, já caiu, está renovado, não é, Tiago? Está cansado ainda? Está cansado ainda, mas deu para renovar um pouquinho a conta, né, vamos lá, só ontem, e hoje, gente, está bem fresquinho, grátis, até só, mas agora na parte da gente, quer que fique assim, até mais tarde, porque, enquanto o sol lá quebra, fica assim, tendo uma estufa, e aí, gente, não dá conta, já passou mal, não falta calor, não falta calor, é uma coisa que não tem como subir em casa, né, é... É ótimo, hein, não foi calor, foi sanduíche, não foi os dois outros. Eu acho que foi os dois outros, gente, aquele sanduíche que nós compramos, horrível, pensa numa coisa horrível, foi uma outra, aquele outro salgato parecia uma filha, não é aquele não, aquele foi muito bom, mas o sanduíche, eu acho que eu só comprei um pedaço, de verdade, de Tiago, com medo, vai, não estou com calor, porque o calor está muito quente, não sei se ela está muito quente, é Dilma, gente, vai estar muito quente, está aguentando, então é isso, tá? Fica ligado, quem é isso? Vê que horas são aqui? Deze. Deze e treze, que nós estamos aí, galerinha, ó, na estrada. Vem uma pequena paragemzinha, na verdade, a gente errou o caminho, é bom errar o caminho, eu vi um localzinho para poder fazer algumas coisas no autocaravano, só que aí acabou que não deu muito certo, não, aí acabou que a gente errou o local acertando, não sei se vai dar para você ver, é cheio de peixinho, acho que aqui dá para ver melhor. Tem muito? Uma cidade bem pequenininha, olha ali. E aqui também eles praticam esporte, quando nós passamos na ponte nós vimos um grupo de pessoas, bem interessante. é, quer cidadezinha para, tem uma areazinha ali, quer cidadezinha para vir, ver bonitinho assim, uns dez minutinhos, tomar um café, segue a vida, como a gente não vai tomar café, olha que legal, o que está dando para vocês verem? Muita coisa antiga legal, cidadinha, tomar um cafezinho e segue a vida, vai fazer o café, Jo? Vai, vamos fazer um café, e tomar um cafezinho e comer quente. Tá bom. O que que foi? mesmo gandalf aqui, o senhor dos anéis? Não, a Jo está admirada com o senhor, mas parece mesmo, muito legal, eu não vou filmar , porque, as vezes o pessoal vê, a gente humana assim não gosta, mas quem está privatizado das pessoas, né? Gente, quando ele passou ali no carro, por nós o Tiago não teve a mesma visão que eu. Mesma coisa Igualzinho o Gandalf Os magos que a gente vê nos filmes Nos desenhos animados Mesma coisa Vamos seguir a vida, né? Vamos Agora a gente vai almoçar aí Que a Dona já fez Só arroz O que é isso? Ah, um pombo Ai Ela fez ontem O bife E hoje fez o arrozinho Pra adiantar a vida da gente, né, Jo? Exatamente A vida nossa é isso aí, ó Tem que estar adiantada, gente Porque Mora em Portugal, a correria aqui também E a gente tem Mais ou menos um prazo Pra poder chegar No local E esse local Que a gente achou Que tá gostosinho, né, Jo? Verdade E outra coisa, pessoal Pra gente poder viajar assim Tá sendo uma experiência E com relação à alimentação A gente não encontra as coisas Pra comprar igual no Brasil Porque cada esquina tem Um lugar pra vender um salgado Ou uma comida Sei lá Pra você Se tá com fome Você para e come Aqui não tem isso não, tá? Então assim O pessoal é acostumado A levar sua comida Eles param assim Na sombra Ou na área de piquenique E vão comer Igual aqui Aqui não tem nada A gente pode ter dinheiro Mas você não consegue Comprar nada pra comer Então Você tem que ter alguma coisinha Isso aqui A gente tá falando De um modo geral não, tá? Por onde que a gente passou A gente passou muito Pela nacional Aqui na Espanha Não Na França E o que salvou a gente Hoje literalmente Foi o aplicativo Parque Fornet A gente achou Essa cidadezinha aqui Que parece até Abandonada Abandonada Mas a gente não sabe Que tá abandonada Porque ela tá bem cuidado Pode ser que o pessoal Tá no período de feira Então vamos almoçar E já já a gente volta, tá? A gente não vai conseguir Chegar no nosso destino Mais uma vez Final Não vai assistir no final não No destino final de hoje A gente vai ter que parar No meio do caminho E nós estamos falando Cidade abandonada, gente É porque a gente não vê Uma alma viva aqui Só tem nós A gente parou aqui Quanto tempo? Acho que já tem uns Quarenta minutos Que a gente tá parado aqui E eu acho que passou Um ou dois carros até agora Vamos almoçar Bom, pessoal A gente teve um contratempo Agora, tá? Passou uma caminhonete Aqui por nós E como a estrada aqui É bem estreita Ela bateu no retrovisor E quebrou Agora a gente tá tendo Que improvisar aqui Pra pelo menos Conseguir chegar Numa Ford Numa Ford A gente vê se a gente consegue Arrumar Isso Ainda tem essa trincazinha aqui Mas graças a Deus Pelo livramento Que Deus nos deu Porque É quebrar o retrovisor Aconteceu uma coisa pior Melhor só o retrovisor mesmo Comprar aqui pra gente Mas a gente tem que conseguir Resolver isso aí Vamos ver lá Como é que vai ser E se nada É a mesma coisa Deus é mais E agora Encheu aqui de caquinho Até aqui atrás Eu tirei a cortina Porque tava ventando A cortina tava balançando E vamos nós lá Né gente Se eu quiser vai dando tudo certo A gente não pode desanimar Bom pessoal Acabamos de chegar aqui Agora na Ford Só que infelizmente Ele já estava fechado E o rapaz disse Que só na terça Porque segundo é feriado E hoje é sábado ainda Gente Cinco e pouquinho da tarde Aí nós vamos passar ali Numa outra oficina Que é aberta Pra ver se Consegue O espelhinho Né E vamos ver Como é que vai ficar Essa saca aí Do retrovisor Então pessoal Nós passamos ali Na outra oficina E O rapaz Ele teve assim Uma boa vontade Com a gente Fui muito educado E Acabou que teve que improvisar O espelhinho Porque Ele não tem um retrovisor Olha lá Posso ir em Tiago Tá dirigindo Gente A gente tá que parando O estacionamento Então é Agora nós estamos indo Ser machê O Nile Pra ver se Consegue alguma coisa E arrumar ele ali Direitinho Então vamos passar lá Pra ver Vai acompanhando aí Gente Ah e se não Nós vamos ter que ficar aqui Até Terça-feira Só ver Vamos ver Isso aí Estamos indo ali agora Gente Pra ver O que nós conseguimos fazer Acompanha aí Acompanha aí Mostra aí Tiago O que nós encontramos lá Não foi nada de mais não Só uma fita Pois É isso Isso aqui gente Eu chego no Brasil Sem mexer Entendeu Operação Magai Agora eu vou Fazer o que Finalizar Se a polícia me implicasse Eu direto Mas o medo é de te passar Algum lugar Não posso falar onde é A polícia ir cricar com a gente Olha a polícia Isso aqui é serviço Pra uma gaiva Não quer serviço pra uma gaiva Nem uma gaiva Fazer melhor Ali Acho que a gente passa Despercebido Tomara né Tiago Tomara A gente sabe Se rir E se chora Mas já que não tem A gente não pode ficar chorando Então vão rir né pessoal Nossa Abra prima Tiago Tinha que ter passado Ela nessa beiradinha Aqui pra tampar Essa coisa branca Agora eu vou cortar Aqui assim Finalizar Os remates Não vai cortar Eita Chama Passa aqui Tiago Pra tirar essa parte branca Daqui de trás Mas pra vocês É a situação gente Ser humano Por que a gente não passa Resolvido Só não vamos chegar A Paris hoje Vamos embora Eu vou arrumar esse trem Depois na hora que chegar lá Também aqui já deu Já deu Melhor ter Só dois dias Foi bonitinho Meu marido é um gênio Oi Dani Jardimé Considerações finais A gente achou um lugarzinho bom A gente achou um Cadê o vizinho Aí os vizinhos A gente achou um vizinho Um vizinho bacana Exatamente A gente já conversou bastante Com os inglês Depois que inventaram o Google Tradutor Acabou o problema Eu falei Estudo inglês Ai ai gente Então gente é isso Que dia que a gente já está Estrada Eu estou perdido É o quinto Acho que é o sexto agora A gente saiu foi na segunda E hoje é sábado Mas é isso daí Eu vou colocar no vídeo certo Eu estou subindo agora Nesse exato momento Dia 3 Quando a gente estava lá em Bilbao Acho que é o dia quinto dia O dia quinto Estou filmando É isso Resumindo Resumindo aqui para vocês Você disse Inglaterra? Inglaterra Resumindo aqui para vocês O que aconteceu A gente ligou para algumas pessoas O pessoal lá da nossa autocaravana Para o seguro Enfim Provavelmente É mais 99% de certeza Que a gente só vai conseguir arrumar Na terça-feira Porque segunda-feira é feriado Na França Ai compramos um franguinho Olha esse franguinho Da França É bom A maioria das vezes Franguinho assado Lá em Portugal Azeitona também Muito bom Comprar uns petiscozinhos Petiscozinho Agora a gente vai dormir Amanhã até tarde E vai ficar por isso aí mesmo Considerações finais Para a gente terminar o vídeo Ai Depois do estouro Que deu Na autocaravana Que eu assustei Que eu achei que tinha Era arrebentar toda a lateral Mas graças a Deus Gente Foi o lembramento Que só foi o retrovisor Sabe se lá Se às vezes Não é um lembramento Que Deus está dando Lá na frente Então Melhor pensar assim Do que ficar Xingando E pronto Então Já que nós estamos aqui O que nós vamos fazer? Descansar Descansar Fazer a amizade Que nós já fizemos Graças a Deus Deus tem colocado Pessoas boas No nosso caminho E é isso aí pessoal E ó Deixa seu like Para nós gente Vocês não sabem O que nós estamos passando Nossa Está muito horrível Está horrível Bom pessoal Não esqueça de deixar Seu likezinho Para nós Fortalece Dá uma força Para nós E continue Conosco Isso é muito importante Um beijo No coração E tchau Obrigado Para vocês Terem que compartilhar Seu tempo Conosco Até o próximo vídeo Tomara que não aconteça Mais nada Deus nos abençoe Vamos com o nosso Coloca um amém Embaixo Para fortalecer Tchau Tchau